O período da quaresma é uma das épocas do ano em que mais se consome peixe no Brasil Muitos católicos passam a consumir a carne e o movimento nas peixarias aumenta, certo? Bem, em Governador Valadares essa tendência nacional não está acontecendo O motivo é a origem do peixe que está sendo vendido na cidade Essa desconfiança do consumidor está assustando o seu Pedro, que há 25 anos tem essa peixaria O consumidor está muito desconfiado, ainda com o corrido do Rio Doce Eles passam, olham o pescado, perguntam de onde é, de onde ele foi pescado Peixe de água doce, que é um peixe de uma boa aceitação Nós pegamos ele lá em Manaus ou em Belém Porque lá tem grandes rios de água doce e tem grandes quantidades de peixes E essa insegurança afasta até os mais apaixonados pela carne A incerteza em relação à qualidade do pescado fez com que muitos deixassem de consumir peixe por longos períodos Pensando em proteger a saúde Eu estou com medo, estou cismado, porque na verdade o peixe a gente não sabe de onde vem Estou morrendo de medo Mas por que? É porque eu não sei de onde está vindo A gente gosta muito, mas pelo que aconteceu com o nosso rio E a gente tem um pouco mais de receio, prefere não comprar o peixe, não consumir o peixe Desde novembro do ano passado, a pesca no Rio Doce e Afluentes está proibida A decisão saiu depois de uma portaria do Instituto Estadual de Florestas O objetivo é recuperar a fauna dos rios atingidos pelo Mar de Lama Provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana A lama invadiu toda a bacia do Rio Doce Uma das cenas mais tristes da tragédia foi ver todas as espécies de peixe do rio morrerem Desde então, muitos pescadores precisaram aprender a lidar com um rio que não se pode pescar A proibição afeta diretamente a rotina de muitos Alguns acabam buscando renda em outros trabalhos E os que têm condições vão para as cidades em que a pesca pode ser feita O mais esperado pelos pescadores é que a vida volte ao longo do rio E que eles voltem a trabalhar em casa Ou busca peixe de fora, ou busca a própria pesca em outros estados ou outros rios Aqueles que têm condições Os que não têm condições ficam estabilizados aqui Fazendo como se fosse um freelance Ainda não tem uma previsão de quando a pesca será liberada no Rio Doce Até lá, quem dependia da pesca vai precisar mudar a rotina E ter o rio apenas como uma paisagem Para salvar o Rio Doce É necessário que seja todo mundo um único objetivo Você está entendendo? Esse objetivo é fazer repovoar a fauna e a flora do rio Depende de todo mundo, de cada um na sua casa Em cada um do seu estabelecimento Fazendo o que tem que ser feito para que o rio seja um velho Rio Doce Dos anos 70, dos anos 80 Que muita gente dessa geração nunca viu Talvez, se não houver um esforço, não vai ver Talvez, sim Teda-Teda-Teda-Teda Teda-Teda-Teda Lemazena Teda-Teda Legenda Adriana Zanotto